É um organismo extremamente inteligente, mas não tem cérebro nem órgãos. Na verdade, é uma criatura de uma única célula. Mas mesmo assim, é capaz de tomar decisões, resolver problemas e se adaptar diante de novos obstáculos. Popularmente é chamado de blob, ou bolor limoso, embora não seja exatamente um bolor. O comportamento dessa espécie é tão extraordinário que há anos fascina a da comunidade científica. Cientistas, inclusive, se inspiraram no blob para traçar, por exemplo, novas rotas de transporte urbano e para mapear as redes cósmicas do universo. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou explicar o que é o blob e o que faz dele uma criatura tão extraordinária. Estamos falando do Fisarum policefalum, que literalmente quer dizer bolor de várias cabeças. Essa criatura amarela, de aparência viscosa, ficou conhecida como blob por causa do filme The Blob, de 1958. A bolha, na tradução, para o português. O filme de ficção científica mostrava um ser alienígena que consumia tudo por seu caminho e crescia sem parar. O curioso é que, apesar de ser uma das novecentas espécies de bolor limoso e ter um ciclo de vida parecido ao dos fungos, cientificamente ele não é parte do mundo dos fungos. Trata-se de um protista, que não é um animal, planta ou fungo, e tem apenas uma célula. Essa célula contém vários núcleos. Por isso, ao contrário da maioria dos organismos unicelulares, não é preciso ter um microscópio para ver o blob. É uma forma de vida que, em sua busca por alimentos, cria redes exploratórias que podem alcançar até um metro. O que o blob faz é crescer em várias direções ao mesmo tempo e, quando encontra comida, encolhe as ramificações que não encontraram nada e fortalece as que conseguiram se alimentar. O que as pesquisas notaram é que, nesse processo, o blob é capaz de resolver problemas, fortalecer suas redes e superar obstáculos ou labirintos com bastante eficiência. Tudo isso sem ter um cérebro ou células neurais com alguma estrutura orgânica mais complexa. A pergunta que os cientistas se fazem é como o blob consegue se comportar como um ser dotado de inteligência. Acredita-se que essa criatura seja sensível a certos sinais químicos e usa isso para se aproximar de alimentos ou para se manter distante de substâncias potencialmente danosas. É um pouco parecido a uma pessoa estar no deserto e saber qual é a direção da água. É preciso escolher um único caminho mais eficiente. Um estudo icônico foi realizado pela Universidade de Hokkaido, no Japão, em 2010. Foi a partir dele que a ciência começou a prestar atenção no blob. Os pesquisadores recriaram em laboratório um modelo em miniatura da rede ferroviária da Grande Tóquio, usando uma placa de Petri e copos cheios de aveia para representar cada um dos centros urbanos da periferia da capital japonesa. Um adendo importante, a aveia é a comida preferida do blob. Pois bem, quando o blob foi colocado na placa de Petri, precisou de apenas algumas horas para formar uma rede refinada conectando os copos de areia. Ele conseguiu fortalecer suas ramificações mais eficientes e reduzir as menos úteis. E a rede que ele criou parecia muito com a rede de trens que interliga a Grande Tóquio. Os autores do estudo e outros pesquisadores externos acham que essa habilidade do blob pode trazer ensinamentos às redes de transporte e a outros sistemas interligados que precisem estar preparados para mudanças e redirecionamentos em momentos de alta ou baixa circulação. A partir do estudo de Tóquio, outros experimentos com o blob foram feitos pelo mundo, por exemplo, para projetar novas redes de transporte urbano ou encontrar rotas eficazes de evacuação de incêndio. Um estudo que deu o que falar foi feito por uma equipe de astrônomos da Universidade da Califórnia. Eles fizeram uma simulação digital traçando a localização das 37 mil galáxias conhecidas no universo. Depois desenharam um algoritmo configurado para se comportar como blob. O algoritmo produziu um mapa digital 3D da rede cósmica, mostrando os fios em grande parte invisíveis de matéria que, segundo os astrofísicos, unem as galáxias do universo. Essa rede coincidia em grande medida com os dados produzidos pelo telescópio espacial Hubble. Portanto, parece existir uma estranha semelhança entre as duas redes. A rede blob, formada pela evolução biológica, e a rede de estruturas do cosmos, criada pela força primordial da gravidade. Diante de um organismo que resolve problemas sem ter cérebro, alguns pesquisadores resolveram tentar usar o modelo blob para buscar soluções para problemas ainda mais complexos, como o uso sustentável de recursos naturais, políticas migratórias ou mesmo o combate às drogas. Foi o caso da Universidade Americana de Hampshire College, em Massachusetts. Em 2018, o filósofo experimental Jonathan Keats propôs à universidade que o blob fosse nomeado entre aspas professor visitante. O argumento dele é que esse ser unicelular pensa como economistas, que estão sempre criando modelos para tentar otimizar o uso de recursos. A ideia é que alunos e acadêmicos do consórcio Plasmodium possam consultar o blob, ou seja, seu modelo de funcionamento, para investigar grandes problemas da humanidade, como as relações entre interesse coletivo e individual ou a escassez de comida no mundo atual. Uma das alunas explicou à rede americana PBS que pretendia usar o modelo blob para levar medicamentos de tratamento do HIV a populações em áreas rurais ou isoladas. E como colocar isso em prática? Por exemplo, simulando uma rede de distribuição em uma placa de Petri com um blob e observando como a criatura se comportaria diante de substâncias que ela não gosta, como o sal. Nesse cenário, sal simularia os obstáculos diante da entrega eficiente dos medicamentos. É claro que muita gente coloca em dúvida a ideia de que problemas sociais grandes, complexos, possam ser solucionados em uma placa de Petri. Mas, para quem acompanha o blob de perto, podemos aprender bastante com uma criatura altamente adaptável e inteligente. Com isso, eu fico por aqui. Você pode encontrar mais vídeos de ciência no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais – Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Até a próxima! Tchau, tchau!